Aula 10 Conteúdos, gêneros textuais Habilidade, comparar e perceber semelhanças e diferenças entre diversos gêneros textuais no processo de comunicação Descritor 10, reconhecer o objetivo comunicativo ou a função sociocomunicativa de um gênero textual Olá, vamos iniciar nossa aula e dar continuidade aos nossos assuntos Hoje nós vamos continuar o mesmo conteúdo das outras aulas, só que de maneira distinta Então nós vamos dar continuidade aos gêneros textuais e fazer a distinção entre gênero e tipo textual Que ainda provoca um pouquinho de dúvidas com relação a essas duas distinções Pois bem, nós vamos ver aqui exemplos de gêneros textuais e o tipo textual que convém a esse gênero Isso mesmo, também vamos perceber aí a função que cada gênero textual está promovendo Para que a gente possa, dentro do processo de comunicação, entender a finalidade de cada um desses textos Saibam que nos nossos dias, nos nossos estudos, nós vamos estar sempre aí conferindo, sempre lendo diversos tipos de textos E aí é necessário que a gente saiba distinguir qual é o gênero, qual é o tipo Para que a gente possa entender a função comunicativa que esses textos transmitem Isso mesmo, então vamos falar agora sobre objetivo comunicativo Que é esse que o texto possui, transmitir aí comunicação Então vejam que o texto, nós temos que analisá-lo de uma maneira como se fosse uma maneira um todo Uma maneira geral Então nós vamos perceber que fazendo essa análise, nós vamos perceber que o texto, ele precisa ter um significado Ou seja, ele precisa transmitir aí um objetivo E esse objetivo tem relação aí ao processo de comunicação Vocês devem estar lembrados do processo de comunicação Aqueles elementos que fazem parte de um processo, né? Então nós temos a figura do emissor e do destinatário como elementos principais Mas também nós temos fazendo parte aí desse processo de comunicação Outros elementos que vão influenciar aí para que o meu texto seja entendido Seja interpretado, seja compreendido Então nós temos o canal, nós temos a mensagem Nós temos também alguns defeitos que fazem com que a gente às vezes não interprete Não entenda esse texto Que são chamados de ruídos Então na aula que nós estamos tendo agora As figuras principais aqui no nosso ponto de partida É a figura do emissor e do destinatário O emissor, aquele que tem aí o objetivo de transmitir uma mensagem Transmitir uma ideia, um pensamento, uma informação E o destinatário, por exemplo, você que está aqui assistindo Tentando compreender e com certeza vai compreender A função, o objetivo de cada texto Já que a gente trabalha com texto Língua portuguesa, matemática, geografia, história, química, física Enfim, tudo aí está voltado ao trabalho com o texto Ao trabalho com as palavras Ao trabalho com as ideias, com as mensagens Não é verdade? Então vamos seguir, vamos ver agora o próximo slide Para que a gente possa entender esse processo comunicativo através dos textos Olha aí, nós sabemos que cada texto tem uma característica Aliás, cada texto tem várias características Então você pode se deparar com a tua redação Aquela que tu vai fazer no Enem Mais pra frente, daqui a pouquinho O que? Faltam o que? Dois, três meses? Não sei, mas com certeza você já deve estar se preparando E aí você vai perceber que determinado texto tem determinadas características Então você tem que prestar atenção nessas características Se a tua redação do Enem tiver aí a presença de uma formalidade Ou seja, você sabe que tem que escrever em terceira pessoa Você sabe que não pode utilizar frases feitas Você sabe que não pode utilizar o internetês, por exemplo Que é aquela linguagem da internet Então, tua redação tem que ter um nível de formalidade Que seja o quê? Seja um nível específico para aquela tua redação E o sentido da tua redação? Você sabe que temos os temas Ou seja, nós temos aí o assunto que o nosso texto Que a nossa redação tem que ser escrita Tem que ser voltada, direcionada Então o sentido também condiz aí com a escolha adequada das palavras Então você tem determinado tema Você tem que escrever acerca daquele tema Não é verdade? Muito bem Daí eu dizer que todo texto tem uma função comunicativa Tem um objetivo de informar O objetivo de transmitir ideias Então para que você possa ser compreendido Por exemplo, a tua redação tem que ser compreendida pelo avaliador Então esse avaliador, ele tem que saber Na tua temática, ou seja, na tua redação Vem lá, é estipulado um tema para que você disserte E ao mesmo tempo argumente Isso é o tipo textual Dissertativo, argumentativo E o gênero? O gênero é redação É o modo como você vai expor as tuas ideias E a função comunicativa da tua redação, por exemplo É você levantar aí argumentos que possam convencer o teu avaliador Ou a pessoa que vai ler a tua redação Então essa função argumentativa, ela é persuasiva Você tem que convencer Eu agora, acabei de trabalhar um gênero textual específico A redação Que tem o tipo textual predominante O dissertativo E o argumentativo Tá certo? Mas na tua redação podem ter outros tipos textuais Que no decorrer da nossa aula Vocês vão conhecer Ou recordar, né? Porque vocês com certeza Devem estar lembrando aí De todos os nossos conteúdos Aí seguindo Vamos lá Tipos de textos Então já deu aí pra gente dar uma diferenciação Com relação a tipo textual E gênero textual O tipo é aquela forma Aquela maneira como você vai estabelecer a tua interação A tua, o texto e o leitor Tá certo? Então o tipo ele vai estar caracterizado pela natureza linguística E é aí que vão entrar, tá gente? A questão dos tempos verbais Ou seja, existem determinados gêneros textuais Por exemplo O gênero romance Que você vai utilizar tempos verbais no pretérito Outros tempos que Por exemplo, o anúncio publicitário Você vai utilizar tempos verbais De maneira o quê? De maneira imperativa, né? Você vai dar um conselho Vai solicitar algo Então a questão do tipo textual Vai estar ligado Diretamente com a questão da natureza linguística Então vamos trabalhar os tempos verbais Vamos trabalhar também a questão dos aspectos lexicais Isso mesmo A escolha da palavra A escolha do vocabulário É muito importante quando estivermos trabalhando Quando estivermos escrevendo Quando estivermos criando textos E também os aspectos sintáticos Então vejam que Na questão da análise sintática A gente vai trabalhar a questão da ordem natural Ou a ordem direta Como nós conhecemos Das construções frasais Que é sujeito e predicado Que é sujeito A questão do nosso substantivo Do nosso núcleo nominal O nosso verbo E os nossos predicativos Ou complementos Enfim Tudo que vai permear a construção Aí das frases Então nesse ponto, tá gente? Análise sintática Também é muito importante Para que a gente possa construir Esses nossos textos Porque o texto Visto de um todo Tem que ter um sentido E o sentido Ele é Construído Através das partes As partes são os parágrafos Né? A nossa introdução Por exemplo O desenvolvimento E a conclusão Na nossa redação Ainda Com relação A natureza linguística Nós temos a relação Entre esses elementos São relações Que estão voltadas Diretamente Com as conjunções Com as locuções Conjuntivas Com os advérbios As locuções Adverbiais Que vão fazer Todo o encadeamento De coesão E coerência Do nosso texto Não se esqueçam, tá? Quando falar De relações Entre os elementos Que compõem o texto Não esqueçam Das conjunções E dos advérbios São importantíssimos Para que a gente faça O encadeamento Coerente E coeso De todo o texto Olha só Basicamente, tá gente? No nosso ensino médio Na nossa graduação Quando nós estivermos Mais à frente Os tipos textuais Mais trabalhados E mais conhecidos São esses O tipo textual Descritivo Que descreve algo Ou descreve um ambiente O dissertativo Que é o da nossa redação Lá do Enem, né? Que você vai escrever A respeito de algo O narrativo Que tem a função aí De contar uma história Ou contar um fato Tem a presença aí Da fala De personagens Ou de citações Dependendo do gênero textual O argumentativo Que é aquele Que vai persuadir Que vai convencer O leitor Sobre os argumentos Sobre o que você Se o que você está dizendo Condiz ou não Condiz com a realidade Também É um tipo textual Característico Da nossa redação Que é o gênero textual O expositivo Que é o que eu estou fazendo Agora aqui com vocês Também, né? Expundo a minha aula Expundo todos esses conteúdos Para tirar todas as dúvidas E o injuntivo Que tem aí como finalidade Mostrar para a gente Os procedimentos De como nós devemos Utilizar algo Por exemplo A bula de remédio Não é verdade? E é o que nós vamos ver agora Olha só Fazendo a distinção agora Já falei de bula de remédio Falei de redação Falei de notícia De entrevista De e-mail De WhatsApp Então Gênero textual Gente É o estilo Com o qual eu vou me comunicar Com o outro Então por exemplo As nossas aulas agora Estão sendo transmitidas Vocês estão aí me assistindo É Um gênero Eu estou utilizando Esse texto Todo o modo Todo o estilo Pelo qual eu transmito Aí a minha ideia Que tem Como função Essa sociocomunicatibilidade Ou seja A função sociocomunicativa Ou seja Vivemos em sociedade Precisamos nos comunicar Então Nossos textos Podem ser de diversos gêneros Tem essa função Sociocomunicativa Nós vivemos em sociedade E necessitamos nos comunicar Com o outro E pode ser De diversas formas Pelo whatsapp Como eu falei Pelo e-mail Pelas redes sociais Por bilhete Ninguém mais usa o bilhete Mas olha O bilhete ainda pode ser usado Isso mesmo Então vamos ver aí Exemplos Para que a gente possa Fazer essa Essa familiaridade Gêneros textuais Que podem ser Tanto orais Quanto escritos Por exemplo A nossa aula aqui Ela tanto traz consigo Características da oralidade Quanto da escrita Então vocês estão vendo aí Bula de remédio Bilhete Narrativas Ou seja Fábulas Romances Artigos de opinião Crônicas Receitas de bolo Receitas de comida Classificados Reportagens Jornalísticas A entrevista também Pode ser um gênero textual oral Mais oral do que escrito Os catálogos de revista A lista telefônica Será que ainda existe Lista telefônica Existe No celular Ainda existe A listagem Que a gente tem Dos nossos amigos Dos nossos professores Um simples telefonema Então as vezes A gente esquece O whatsapp E vai para o telefonema É sempre bom escutar A voz do outro Sabia Na sequência Vamos ver mais Exemplos Olha o e-mail Todo dia A gente passa Um e-mail Para alguém O cardápio De uma lanchonete De um restaurante Da mercearia Enfim O chat Das nossas redes sociais O próprio chat Do nosso IPTV Tá Manual de instruções Que a gente precisa Né Para utilizar algum Por exemplo Algum eletrônico Né A gente precisa Do manual de instruções Para que a gente possa Utilizar de maneira adequada Uma resenha Um outdoor Um plano de aula Uma aula virtual Né Como que a gente Tá assistindo agora Um resumo Uma charge Um boletim de ocorrência Um edital de concurso Enfim Os gêneros textuais São extensos Os gêneros textuais São infinitos Então tudo que É E tiver uma função Sócio-comunicativa É um gênero textual Agora o tipo não O tipo ele é mais restrito O tipo ele pode ser Descritivo Narrativo Injuntivo Ele pode ser Dissertativo Argumentativo Narrativo E assim por diante Então vocês tem que ver Aí toda essa Distinção Entre tipo textual E gênero textual Então vamos para agora Fazer uma pequena revisão E Para encerrar O nosso primeiro momento A gente vai ver Um exemplo De gênero textual Olha só a nossa revisão Vejam Nós temos aí Apenas algumas Caracterizações Com relação a tipo E gênero textual Vamos lá Tipos textuais São definidos Por propriedades Linguísticas Que são Características Dos gêneros Vamos ver aí Por favor Olha só Vocabulário Que a gente tem que prestar atenção Com relação ao vocabulário As relações lógicas E aí vai Funcionar a questão Das conjunções Dos tempos verbais Das construções Frasais Nós temos também Fazendo aí Distinção entre Tipo textual E gênero textual E gênero textual A questão do gênero Que são as relações As realizações Perdão Linguísticas São da sua forma concreta É você passar a sua ideia Para o papel Olha só São eles aí Darração Argumentação Descrição Injunção E exposição Os tipos textuais E no gênero Nós temos aí Um conjunto Gramaticalmente Ilimitado Como eu acabei De mencionar Para vocês Vários exemplos De gêneros textuais Mais à frente E por último As características Eu falei para vocês Que os tipos textuais Que mais trabalhamos Aqui no nosso ensino médio São aqueles Que nós já Mencionamos Mas existem Geralmente Uns nove tipos textuais Que vocês vão ver Mais à frente Tá bom Mas Preocupem-se Apenas aí Com descrição Narração Dissertação Argumentação E injunção Tá bom Eles são Os mais gerais São os que vocês Vão utilizar aí No dia a dia De vocês E os gêneros textuais São infinitos Então toda vez Que a gente quiser Nos expressar De maneira Sociocomunicativa Que a gente tiver A intenção De transmitir Ideia De passar Uma mensagem De passar Uma informação E o modo Me comunicando Então ele tem aí Gênero textual E-mail Mas o tipo Do tipo textual Desse e-mail Ele vai ser Um tipo textual O que? Narrativo Eu vou te contar Algo através Desse e-mail Mas de repente Mas de repente Eu faço a descrição De algo Que tu deves fazer Desse procedimento Então eu tenho Um tipo aí Também Injuntivo Um tipo secundário Mais um tipo Então vamos ver agora Uma característica De um gênero textual Diário Que tem a tipologia Textual Predominante Narrativa Vejam agora Domingo 14 de junho De 1942 Vou começar a partir do momento Em que ganhei você Quando eu vim na mesa No meio dos meus outros Presentes de aniversário Eu estava junto Quando você foi comprada E com isso Eu não contava Sexta-feira 12 de junho Acordei às 6 horas O que não é de espantar Afinal Era meu aniversário Mas não me deixaram Levantar a essa hora Por isso Tive de controlar Minha curiosidade Até às 15 para 7 Quando não dava Mais para esperar Fui até a sala De jantar Onde morte A gata Me deu as boas-vindas Esfregando-se Em minhas pernas Pouco depois Das 7 horas Fui ver papai e mamãe E depois Fui à sala Abrir meus presentes E você foi o primeiro Que vi Talvez um dos meus Melhores presentes Depois Em cima da mesa Havia um buquê de rosas Algumas peônias E um vaso de planta De papai e mamãe Ganhei uma blusa azul Um jogo Uma garrafa de suco de uva Que na minha cabeça Deve ter gosto Parecido com um vinho Afinal de contas O vinho é feito de uvas Um quebra-cabeça Um pote de creme Para o corpo 2,50 florins E um vale Para dois livros Também ganhei outro livro Câmara obscura Mas Margot já tem Por isso troquei O meu por outro Um prato de biscoitos caseiros Feitos por mim Claro Já que me tornei Especialista em biscoitos Montes de doces E uma torta De morangos De mamãe E uma carta da avó Que chegou na hora certa Mas claro Isso só foi uma coincidência Muito bem Então acabamos de ver O gênero diário O gênero textual diário E a tipologia aí Predominante É a narrativa Vamos saber por quê? Olha só Vamos fazer a análise Desse gênero aí Quem é que escreve? Pode ser qualquer pessoa Que queira relembrar O que fez Dia a dia Como no caso Do nosso exemplo aí Do nosso diário Da Ana Para quem escreve? Ou ela escreve Para ela mesma Como uma forma De expor Os seus sentimentos De desabafar Ou para alguém Que um dia Vai ser autorizado A ler Vejam bem Autorizado Tá? Na sequência Outras características Olha só Por que Que se tem Essa intenção De escrever? Para guardar A memória Ou seja Para você Certificar De que aquilo Aconteceu E depois Você se torna A ler O que você escreveu E vai te ajudar A refletir Sobre você Sobre o que aconteceu Com você Onde é que vai circular Esse gênero Esse tipo específico De texto? Pode circular Em cadernos Específicos Antigamente Os diários Por exemplo Eles eram lidos Por amigos Por parentes Do próprio escritor Hoje Geralmente O diário Ele costuma Ser secreto Então a gente Tem aí Esse hábito De querer ler De querer refletir De querer escrever Passar os nossos sentimentos Para o papel E aí a gente Utiliza Esse gênero Textual específico Que é o diário Como exemplo De hoje Claro que nós Vimos outros Não é verdade? Então vamos agora Praticar Vamos agora Os nossos exercícios As nossas atividades Olha a primeira Delas Partindo do Pressuposto De que um texto Vai ter a seguinte Estrutura Ou seja Ele precisa ter Uma estrutura E essas estruturas Aí vão estar Direcionadas A partir de Características Gerais Que cada gênero Ou um determinado Gênero Possui Vocês vão identificar Aí os gêneros Descritos A seguir Em cada uma Das afirmativas Abaixo Número 1 Tem como principal Característica Transmitir A opinião De pessoas De destaque Sobre algum Assunto De interesse Algumas revistas Tem uma sessão Dedicada a esse gênero 2 Caracteriza-se Por apresentar Um trabalho Voltado para o estudo Da linguagem Fazendo De maneira Particular Refletindo O momento A vida Dos homens Através De figuras Aquelas famosas Figuras De linguagem Que possibilitam A criação De imagens Número 3 Gênero Que apresenta Uma narrativa Informal Ligada A vida cotidiana Apresenta Certa dose De lirismo E sua principal Característica É a brevidade 4 Linguagem Linear E curta Envolve poucas Personagens Que geralmente Se movimentam Em torno De uma única Ação Dada Em um só Espaço Eixo temático E conflito É uma narrativa Curta Tá gente Suas ações Encaminham-se Diretamente Para um desfecho E Número 5 Esse gênero É predominantemente Olha só Predominantemente Não esqueçam Jamais Essa palavra Utilizado Em manuais De eletrodomésticos Jogos Eletrônicos Receitas Rótulos De produtos Entre Outros São Respectivamente A Um texto Instrucional Uma crônica Uma carta Uma entrevista Uma carta Argumentativa B Carta Bula de remédio Narração Prosa Crônica C Entrevista Poesia Crônica Conto Texto Instrucional D Entrevista Poesia Conto Crônica Texto Instrucional E Letra E Texto Instrucional Crônica Entrevista Carta E Carta Argumentativa Número 2 Leia o texto A seguir Para responder A questão A outra noite Outro dia fui a São Paulo E resolvi voltar à noite Uma noite de vento Sul e chuva Tanto lá como aqui Quando vinha para a casa de táxi Encontrei um amigo E o trouxe até Copacabana E contei a ele que lá em cima Além das nuvens Estava um luar lindo De lua cheia E que as nuvens feias Que cobriam a cidade Eram Vistas de cima Em luaradas Colchões de sonho Alvas Uma paisagem Irreal Depois que o meu amigo Desceu do carro O chofé Aproveitou o sinal fechado Para voltar-se para mim O senhor vai desculpar Eu estava aqui Ao ouvir sua conversa Mas tem mesmo um luar lá em cima? Confirmei Sim Acima da nossa noite preta E enlamaçada E torpe Havia uma outra Pura Perfeita E linda Mas que coisa Ele chegou a pôr a cabeça Fora do carro Para olhar o céu fechado de chuva Depois continuou guiando Mais lentamente Não sei se sonhava em ser aviador Ou pensava em outra coisa Ora sim senhor E quando saltei E paguei a corrida Ele me disse Um boa noite E um muito obrigado ao senhor Tão sinceros Tão veementes Como se Eu lhe tivesse feito Um presente de rei Então nós temos aí Olha uma dica Quem escreveu? Rubem Braga Olha só Analisando as principais características Do texto lido Podemos dizer que Seu gênero Predominante Não esqueça essa palavra É Conto Poesia Prosa Crônica Ou diário Olha aí a nossa primeira Que era para a gente poder analisar aí Essas alternativas Para identificar os gêneros Falei para vocês Que os gêneros são infinitos Então tudo que a gente usa Para se socializar Para se comunicar Pode ser sim Tá gente? Tido como um texto Tá? E aí nós temos a primeira afirmativa Tem como principal característica Transmitir a opinião Então você sabe que alguém vai argumentar Você sabe que alguém vai tentar convencer o outro Né? Então se tem opinião Já sabe aí que tem aí alguém participando desse diálogo Né? Então vejam que Transmitir a opinião de pessoas de destaque Sobre algum assunto de interesse Então nada mais é Do que o gênero entrevista Nessa primeira afirmativa Vamos à segunda afirmativa Olha aí Caracteriza-se Por apresentar Um trabalho Um trabalho pode ser qualquer coisa Que você faz Então um trabalho criativo A tua criação artística Pode ser chamada de trabalho Tá gente? Trabalho não é só aquele trabalho escolar Que a gente faz na escola não Pode ser tudo o que tu fizer Envolvendo arte, envolvendo matemática, filosofia Enfim As tuas criações Podem ser chamadas de trabalho Voltado para o estudo da linguagem Então aí você vai estar trabalhando Com a tua língua portuguesa A tua língua materna Que é a nossa língua materna Fazendo-o de maneira particular Essa maneira particular Ou seja Cada um tem a sua maneira de se expor Eu, professora Sila Tenho a minha maneira de me expor Você aí Tenho a sua maneira de se expor A Stephanie Tenho a sua maneira de se expor Tá entendendo então? Maneira particular Refletindo o momento Ou seja A questão do estado de espírito Do ser humano A vida dos homens Através de figuras Ou seja Aquelas figuras de linguagem Que mexem, por exemplo Com os sentimentos Com as emoções Nós utilizamos Nós utilizamos a sinestesia A metáfora Nós utilizamos A comparação A hipérbole Enfim São várias as figuras de linguagem Então A gente só pode estar trabalhando Com criação de imagens Com criações poéticas Com criações sentimentais Nós só podemos estar trabalhando Com a poesia Então Nossa afirmativa 2 É a poesia Afirmativa 3 Gênero que apresenta Uma narrativa informal Ou seja Você vai contar algo De maneira informal Utilizando palavras Sem muita formalidade Ligada à vida cotidiana À vida corriqueira Uma breve história Contada Como por exemplo A que nós vamos ver Na sequência Apresenta Certa dose de lirismo E sua principal característica É a brevidade Ou seja Ela é uma narrativa informal E é uma narrativa curta Característica das crônicas Então Vamos ver a próxima 4 Linguagem linear Ou seja Segue aí um começo Um meio Um fim Nós temos aí também Como característica A linguagem curta Então é algo Que por ter Essa característica linear É algo também Breve Mas não tão breve Quanto a crônica Tem a presença De poucas personagens Que geralmente Vão se movimentar Em torno De uma única ação Ou seja A história Vai ser contada Em torno De um Enredo De uma história Que vai estar situada Num espaço Que vai ter aí Um eixo temático Unificado E também A questão Do conflito Lembra a questão Do conflito Que vai se desenrolar Até o desfecho Vai ter o clímax Aí no meio do caminho Pois bem Suas ações Encaminham-se Diretamente Para a conclusão Que essa parte É conhecida Como desfecho Nós temos aí Nessa quarta alternativa O gênero textual Conto E número cinco Esse gênero É predominantemente Utilizado em manuais De eletrodomésticos Jogos eletrônicos Receitas Rótulos de produtos Entre outros Que tem aí A intenção De fazer você Seguir Um passo a passo Um procedimento Então nós estamos Trabalhando com O texto O texto Perdão Instrucional Então a nossa Alternativa Correta É a alternativa C Parabéns A todos Que acertaram Letra C Agora número dois Olha só Lembra que eu falei Para vocês Aquela questão Daquela dica No final desse texto Olha só O final do nosso texto Nós temos uma dica Nós temos um escritor Ele sempre vai assinar O gênero textual Desse tipo aí Tá gente O Rubem Braga Ele é conhecidíssimo Por escrever O que? Crônicas Daí tu podia já matar Charada Tu não precisava Nem bater cabeça Mas vamos lá Analisar as alternativas Olha só Nós temos uma estrutura Curta Nós temos uma Situação corriqueira Quando eu digo Situação corriqueira Do dia a dia Por exemplo Ele pega o táxi Para ir da casa dele Ao aeroporto Ao trabalho Ou à mercearia Enfim Ele utiliza um meio De transporte Ele está contando Uma história rápida Que acontece com ele Sem muitos personagens Ou seja Ele mesmo está inserido Nessa história E ele está contando Um fato De maneira breve Com uma linguagem Informal Uma linguagem Sabe Sem muitos Sem estar muito Presa ao lirismo Sem Vamos prestar Bastante atenção A todo esse formato É como se ele Estivesse contando A história Que aconteceu com ele De maneira bem breve Usando uma linguagem Tá Com não muita Formalidade Uma linguagem Mais informal Então nós estamos Trabalhando O gênero textual Do nosso É a crônica Letra D Parabéns também A todos Que acertaram Que participaram Que interagiram Então vamos Até a nossa Próxima aula Até o nosso Próximo encontro Tá Boa tarde a todos Próximo encontro